E aí pessoal, belezinha? O canal Prescione Play Games trazendo pra vocês a série de Overcooked 2 O jogo estreou hoje, dia 6 de agosto, às 20h, na minha cidade aqui, 21h, horário de Brasília Estamos fazendo a campanha, 3 estrelas em todas as fases, vocês podem acompanhar aí no canal, beleza? Essa é a fase 4, 2, 420, estamos em duas balsas, em uma lagoa, eu acho que tem que tacar ingrediente pro outro e bora Opa, não, não Aham E os pratos nascem sujos do meu lado Dá pra atravessar pra esse lado aí? Não, mas dá pra largar o prato sujo aí Fritura é do seu lado, salada é do meu lado, eu acho que é isso Olha lá, vai queimar Fritura é do meu lado, eu acho que é isso Cuidado aí pra não queimar nada E aí, você me deu os ingredientes, eu vou precisar de dois pratos Aqui é só... Ah não, tem que entregar, né, uma fritura Depois tem duas saladas prontas aqui pra entregar Joguei duas batatas pra você, em vez de dois frantos $17,003,007,007,003,002,003,001,003,005,001,003,004,003,003,003,004,004,005,003,003 a.m. Que droga, chega mais perto Pronto, aqui é só botar no prato e entregar, as saladas já estão prontas Mas faz as feituras primeiro Rafael, termina o que vocês estão fazendo em cama A fritura lá mano, a fritura Beleza Agora já foi Já mandamos 3 estrelas mais uma fase Vamos que vamos É só ir acompanhando o canal para ver como fazer 3 estrelas A duplinha está devorando as fases, belezinha A gente se vê no próximo vídeo Na fase 4 3 Que load demorado Na fase 4, 3, beleza? A gente vai ficando por aqui Opa, tem coisa novidades na fase 4, 3 A gente vai ficando por aqui, abraço, fui! Tchau Tchau Tchau